Olá pessoal, eu sou a professora Sueli, sou professora de língua portuguesa e hoje nossa aula é sobre modernismo. O que é o modernismo, quando aconteceu, quem foram as pessoas mais influentes nesse movimento, onde e por quê? Então vamos aqui no nosso primeiro slide. O que foi o modernismo? Foi um movimento literário, artístico e cultural da primeira metade do século XX. Ele teve o seu marco na Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Rompeu com a tradição clássica e deu início à formação de uma identidade genuinamente brasileira na literatura. Ele situa-se entre o simbolismo e o pós-modernismo. Isso é um breve resumo do que é o modernismo, porque, como eu falei, é um movimento bastante, tem muita informação, ok? Então, podemos ver qual foi o contexto histórico que esse movimento aconteceu. O que estava acontecendo aqui no Brasil? Era na época da República Velha, 1894 a 1930. Era na época também da política do café com leite, que os governantes eram sempre entre a região de São Paulo e Minas Gerais. Estava vindo muito imigrante do Japão e da Itália, lavouras de café ou indústria de São Paulo. A marginalização dos ex-escravos e a formação de um proletariado constituído pela mão de obra estrangeira. As ideias anarquistas de São Paulo viram o palco da primeira greve geral. O café sofre uma intensa crise e estamos também vivendo a Revolução de 30 até 1945, dura a Era Vargas, indutora de transformações políticas e econômicas. Então, assim, vamos aqui refletir um pouco. Esse era o contexto histórico em que o modernismo acontece, tem o pontapé inicial no Brasil. Todo movimento literário estava intimamente ligado com a história. Uma coisa não se desvincula da outra. Todo contexto histórico tinha muita influência em todos os movimentos literários que, ao longo desses anos, vêm acontecendo no nosso país. Quais são as características do modernismo? libertação estética, a ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal, versos livres, abandono da forma fixa, ausência de pontuação, uma linguagem meio com características de humor e valorização do cotidiano. Eu quero falar um pouquinho de cada uma dessas características muito brevemente. O que era essa libertação estética? Saía daquela coisa bem redondinha que tinha que ser a literatura. Por exemplo, a poesia toda marcada. Então, essa liberdade estética foi uma das coisas que marcou o modernismo. A ruptura com o tradicionalismo, que tem a ver com essa outra característica. A experimentação artística saía também daquela linha bem pragmática, bem marcada, e eles iam experimentando novas formas artísticas, né? Se misturava também uma linguagem mais humorística. Essas são algumas das características do modernismo. Então, o movimento modernista no Brasil ocorreu em três fases, que vão de 1922 a 1945. Ele foi o reflexo da história política e social do país. Então, todo esse movimento literário do modernismo, como ele foi um pouco extenso, ele se dividiu em três fases. Hoje, nós vamos ver especificamente a primeira fase do modernismo, ok? O que acontece? A primeira fase, que foi marcada pela Semana de Arte Moderna, em 1922, ela foi conhecida também como a fase heroica. A segunda fase vai de 1927 a 1940, chamada de fase do presencismo. E a terceira fase, de 1940 até os dias atuais, conhecida como neorrealismo. Como eu falei antes, nós vamos ficar hoje na primeira fase do modernismo. O que foi? Como é que aconteceu? Qual é o conceito que se tem dessa primeira fase, que vai de 1922 a 1930? Conhecida como fase heroica, os artistas buscam a renovação estética inspirada nas vanguardas europeias, que eram o cubismo, futurismo e surrealismo. Portanto, este período caracterizou-se por ser o mais radical e também pela publicação de revistas e de manifestos, bem como pela formação de grupos modernistas. Ok? Continuando. Quais são as principais características que marcaram o modernismo da primeira fase? O rompimento com as estruturas do passado, anarquismo em sentido destruidor, volta às origens, linguagem coloquial, valorização do índio brasileiro, o nacionalismo ufanista exagerado e utópico, e tinha também um caráter revolucionário. Eu gostaria de marcar um pouquinho sobre cada uma dessas características. O rompimento com as estruturas do passado. Isso aqui, eu falei um pouco no início, que é aquela coisa bem marcada, como, por exemplo, a poesia. Ela tinha que ter uma métrica bem marcada, ela tinha que ter aquele tipo de rima. Então, eles começaram a fazer umas poesias que saíam do quadrado. O anarquismo em sentido destruidor. Então, como a gente viu antes, como estava muito acontecendo aquela industrialização, surgiu a classe do proletariado e, junto com ele, muitas greves aconteceram. Então, é uma característica desse movimento na sua primeira fase. Linguagem coloquial. Os escritores, eles passaram a usar palavras do dia a dia. Saíram daquelas palavras do dicionário e foram escrever e falar de coisas do nosso dia a dia com palavras do dia a dia. A valorização do índio brasileiro. Isso aí era um sentido meio ufanista. Vamos valorizar o povo da nossa terra. Antes, se falava muito na literatura, só com personagens da Europa. Começaram a colocar dentro dos textos, dentro da literatura brasileira, o índio, aquele personagem original aqui do Brasil. E toda a história, os livros, o que era contado, os contos, tinha muito caráter revolucionário. Então, essas eram as características da primeira fase do modernismo. Quem foram os representantes mais marcantes dessa fase? Vamos ver aqui no slide. Um deles, o Mário de Andrade, de 1893 a 1945. Então, o que nós temos aqui sobre o Mário de Andrade? Ele teve um papel decisivo no movimento modernista. Suas características são o verso livre, o neologismo, que são palavras criadas por ele, e a fragmentação. Sua obra apresenta o modo de falar do sertão, as lendas e os costumes regionais, além das danças populares. A partir da Revolução de 1930, sua poesia passa a ser intimista, com ênfase ao combate das injustiças sociais, bancada por uma linguagem agressiva e explosiva. Nós podemos ver aqui quais foram as principais obras. O Mário de Andrade teve muita, ele escreveu muita coisa, fez muita coisa, mas eu citei algumas aqui. Amar, verbo intransitivo, que foi de 1927, Pauliceia desvairada, 1922, Macunaíma, 1928, a escrava que não era Isaura, de 1925. O Oswald de Andrade, outro representante da primeira fase do modernismo, 1890 a 1954. Ele foi jornalista e militante do Partido Comunista, embora de origem burguesa. Em 1931, ingressa no Partido Comunista, onde permanece até 1945. É nesse período que escreve o Manifesto Antropofágico, além de Serafim Ponte Grande, um romance e a peça O Rei da Vela. São características de sua obra o deboche, a ironia e a crítica aos meios acadêmicos e à burguesia. Só um pouquinho aqui, pessoal. Quando diz, embora de origem burguesa, é porque Ansi militava num partido socialista, apesar dele fazer parte, a família dele ser uma família que tinha condições financeiras elevadas. Por isso, essa contradição aí, não é embora. Vamos ver aqui quais foram as suas principais obras. Memórias Sentimentais de João Miramar, que foi um romance que ele escreveu em 1924. O Manifesto Pau Brasil, 1925. Pau Brasil Poesias, 1925 também. O primeiro caderno de poesia do aluno Oswaldo de Andrade. E o Manifesto Antropofago, em 1928. Vamos ver outro representante dessa fase do modernismo. A Tarsila do Amaral. Ela nasceu em 1886, na Fazenda São Bernardo, interior de São Paulo. Uma pintora e desenhista brasileira, uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do modernismo brasileiro, ao lado de Anitta Malfatti. Seu quadro Abaporu, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plárticas. As suas principais obras são o Chapéu Azul, a Negra, Abaporu, Antropofagia e os Operários. Todas, pessoal, são pinturas. Os outros representantes que nós falamos anteriormente são mais ligados à literatura. Ela é ligada à pintura. Aqui é o quadro Abaporu, foi pintado pela Tarsila do Amaral. Bom, o Manuel Bandeira, que nasceu em 19 de abril de 1986, em Recife. Poeta, professor, tradutor e crítico. Em 1917, o escritor publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas. Nessas poesias, a melancolia mostra-se muito em função da doença do poeta. O poeta morreu em 13 de outubro de 1968. Uma explicaçãozinha sobre por que fala da doença. Ele teve tuberculose, então sofreu bastante e essa doença refletia nos textos que ele escrevia. Algumas obras crônicas da província do Brasil, Guia de Ouro Preto, Noções de História e de Literatura, Literatura Hispano-Americana, Gonçalves Dias, A Cinza das Horas e Carnaval. Foram algumas obras dele. Nossa próxima representante foi Anitta Malfatti. Nasceu em 1889 em São Paulo e suas obras quebraram com o modelo tradicional e acadêmico de pintura que valorizava o real. O estilo de pintura da artista era interpretativo, dando destaque para alguns traços, revelando expressões e colocando mais cores. Aqui são dois quadros da obra dela, sendo que ela teve muitos outros quadros que ficaram famosos até fora do Brasil. O primeiro quadro é a Boba e o segundo quadro é a Estudante Russa. Nós podemos perceber nesses quadros que eles fogem um pouco daquela estética bem redondinha. Nós temos um exercício aqui rápido para fazer. Quais são os personagens aqui da primeira fase do modernismo? Nós temos o Lima Barreto, Augusto dos Anjos e o Oswald de Andrade. A letra B, Mário de Andrade, Manuel Bandeira e o Oswald de Andrade. Mário Quintana, Mário de Andrade, Patrícia Galvão e Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral e Lima Barreto. Vamos pensar aqui rapidinho qual dessas letras seria a que tem todos os representantes aqui falado na primeira fase do modernismo. Então, já deu para pensar? É a letra B, ok? Nós temos uma proposta de atividade que vocês podem agora ver no portal. São textos mais longos para vocês refletirem. E fazerem uma análise dentro desse contexto que a gente estudou. Está tudo lá. Existem, eu coloquei algumas, alguns sites que vocês podem fazer pesquisa para aprofundar o assunto e ter ferramenta para responder essa atividade. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje sobre modernismo. Bons estudos e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.